do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa. Comunicação. O deputado Luizinho, informando de sua renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira. Deputado Marquinhos Lemos, informando sua renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira. Ciente, publique-se. Do deputado Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta, informando sua renúncia à vaga de suplente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e indicando seu próprio nome para membro efetivo da referida comissão. Indicando o deputado Cristiano Silveira para membro efetivo e da deputada Beatriz Serqueira para membro suplente da Comissão de Fiscalização Financeira. E indicando o deputado Luizinho como membro efetivo da Comissão de Segurança Pública. Passa-se a primeira fase do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de Lei 4520, retirada de falta por falta de pressuposto regimental. Requerimento de Comissão nº 8.703, 2024. Seleitivo, senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 120, 11, combinado com o artigo 131, para primeiro, do regimento interno, seja retirada de pauta o projeto de lei 2309 e 2024, governador de Estado. Deputado Sargento Rodrigues, deixo de receber nos termos do artigo 173. Requerimento de Comissão nº 8.702, 2024. Seleitivo, senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 120, 11, combinado com o artigo 131, para primeiro, do regimento interno, seja retirada de pauta o projeto de lei 1990 e 2024, da Defensoria Pública. Deputado Sargento Rodrigues, deixo de receber nos termos do artigo 173. Os projetos de lei 2142 e 2024, projetos de lei 2240 e 2024, projetos de lei 2267 e 2024, projetos de lei 2309 e 2024 e 2324, estão retirados de pauta por falta de pressuposto regimental. Projeto de lei 1990 e 2024 e 2024, primeiro turno, dispõe sobre a fixação dos subsídios dos membros da Defensoria Pública do Estado. Autor Defensoria Pública, avoco a relatoria. O projeto de lei em análise pretende autorizar o Defensor Público-Geral a estabelecer os valores dos subsídios dos membros da Defensoria Pública até 90,25% dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os subsídios do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do Corregedor-Geral não poderão exceder o mesmo limite. Por fim, os subsídios dos demais membros da Defensoria Pública serão estabelecidos pelo Defensor Público-Geral do Estado com base no subsídio do Defensor Público de classe especial, observada a diferença de 5% entre o subsídio de cada nível e o imediatamente inferior. Na justificação da proposta, a autora ressalta que o projeto visa cumprir o disposto no artigo 8º da Lei nº 24.302, de 27 de abril de 2023, o qual determina que os proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado serão concedidos por lei específica, distinta daquela que conceder reajuste ou revisão de seus servidores. Destacou também que o parágrafo 4º, artigo 134 da Constituição Federal, com rendação dada pela Mena Constitucional 80.2014, estabeleceu simetria entre as carreiras da Defensoria Pública, da magistratura e, por consequência, do Ministério Público, conforme reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, na Resolução 133 de 2011. Nesse contexto, a Defensoria Pública-Geral justifica o projeto que passa a orientar a aplicação simétrica do sistema legislativo já reconhecidamente válido para a magistratura e para o Ministério Público de Minas Gerais. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que a aprovação do projeto em tela não gera custos imediatos ao erário, visto que, por força da Emenda Constitucional 80.2014 e da Resolução 133 de 2011 do CNJ, já há simetria entre as carreiras da Defensoria Pública, da magistratura e do Ministério Público. Por esse motivo, e tendo em vista o artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Estadual, combinado com o artigo 37, inciso 11 da Constituição da República, o teto dos defensores públicos é o subsídio dos desembargadores estaduais, limitando-se a 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Cabe destacar que a aplicação da lei a ser aprovada fica condicionada às dotações orçamentárias da Defensoria Pública e à observância do artigo 169 da Constituição da República e da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Por fim, entendemos que o substitutivo número 1 aprimorou o texto original, respeitando os comandos legais e constitucionais vigentes, razão pela qual consideramos essa forma mais adequada do projeto prosperar nesta Casa. Conclusão. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1990-2024, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública. Em discussão, aparecer. Encerra essa discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Está suspensa a reunião. A reunião ordinária amanhã às 10h30 e para extraordinária a ser realizada amanhã às 11h, para apreciar os projetos. 1.990-2024, 2.142-24, 2.267-2024, 2.338-2024, 2.240-2024 e 1.835-2023. E convoca a extraordinária para as 16h30 com o PL 2309-2024. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 2.840-2024, 1.1160-2024, 1.12 Somewhere atingoneенный o PLANT来tando os objetivos. 1.12 истории de Stauncia,